Ah, rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui no aeroporto, acabei de chegar aqui, cara, não dá pra falar um pouco mais baixo por questão de, tipo, mano, a turbina é no avião, tá ligado? Muito barulho, vou estar viajando, vou passar uma semana fora e quando eu chegar, né? Tá no lixo, cara, que bicho, você é mentiroso, né? Na esquina de casa.